Nós estamos vivendo tempos especiais e tempos difíceis, enfrentamos situações que nunca enfrentamos antes e em situações assim a incerteza, o medo e a ansiedade tomam conta de nós. Você sabe, os discípulos do Senhor Jesus um dia perguntaram ao Senhor Jesus o que iria suceder no final dos tempos e ele falou de guerras, terremotos, epidemias e nós vemos essas coisas acontecendo hoje, mas há um ponto que precisamos saber, o Senhor Jesus disse a seus discípulos, não vos assusteis. O que quer dizer isso? Não é com medo que se enfrenta isso, é com fé. Nós avançamos pela fé e há duas porções na Bíblia também que nos mostram algo muito importante. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, o exército de Faró veio em perseguição e o povo se viu frente ao Mar Vermelho, o mar pela frente, o exército atrás, o exército perseguindo o povo e aí o povo de Israel clamou a Deus. Deus, sabe o que Deus disse? Por que estão clamando? Marchem! Ele falou para Moisés, diga ao povo que marchem! Que marchem! Então, o que aconteceu? O mar se abriu. E outra porção da Bíblia, quando o povo estava para entrar na terra de Canaã, teve que atravessar o rio Jordão, era época de cheia. Deus então ordenou que os sacerdotes levassem a arca e liderasse o povo. Ele disse para o sacerdote, avance! E quando o pé dos sacerdotes tocaram a água, o rio se abriu. E eles passaram. Nessas duas passagens, vemos, avançamos pela fé, no meio da crise. Nosso Deus é o Deus que faz o mar se abrir e o rio se abrir. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. E as mãos de Deus é o lugar mais seguro do universo. E ainda mais, sabemos que esses tempos são para nos dar experiências novas e profundas. E as experiências com Deus serão as experiências mais importantes. Nós estamos orando. Orando por vocês. Deus vai fazer o mar se abrir. Tenham fé. Nós estamos nas mãos dele. Deus os abençoe. E aí Jesus tem, Senhor, e aí Deus vai fazer o mar se abrir então o teu dei